Como é que eu faço e o que é que eu levo no meu kit essencial para viagem? Uma coisa é certa, tudo isto tem de caber dentro de uma mala de cabine e será o necessário para uma viagem intercontinental superior a 3 semanas. Neste caso, eu fiz uma viagem ao Japão, uma cultura diferente, língua, clima, visitei várias cidades, por isso eu queria algo prático, ou seja, não ter uma bagagem de porão, porque isso iria facilitar o processo de mover na cidade, andar em transportes públicos, que vai simplificar bastante e também é mais económico. Em primeiro lugar, vai sempre depender da altura do ano. Se for verão, claro, vais utilizar menos roupa e já sabemos que a roupa de inverno é sempre mais volumosa. Eu levo sempre pelo menos 3 outfits diferentes, contudo, deves considerar que se tiveres algo mais pesado, nomeadamente um casaco ou umas calças, deves levar logo na viagem de ida e depois de regresso. Uma das coisas que eu já reparei em praticamente todas as viagens que faço, depois de acomodar toda a roupa e tudo aquilo que eu quero levar, eu apenas utilizo cerca de 50% a 60%. Portanto, tentei fazer diferente desta vez. Mas vamos dividir em 3 categorias. Dia-a-dia, tecnologia e exercício. Talvez um dos pontos mais importantes é a mala. Então, deixem-lhe dizer o porquê de selecionar esta Targus Traveler. Bem dividida. Podes colocar a documentação nesta primeira bolsa. Na segunda bolsa, algum tablet ou então um portátil, caso faça sentido. Claro que na parte interior vais colocar toda a roupa, todo o outro material devidamente acondicionado. E depois tem um compartimento específico para colocar tudo o que está relacionado com higiene. Traz mesmo uma bolsinha extra, onde colocas tudo aquilo que pretendes. Neste caso, como era verão, eu levei 3 calções, 4 t-shirts, 4 meias e 4 boxers. Em termos de calçado, levei chinelos, 2 ténis, onde vou salientar aquele que utilizei sempre para me deslocar de um lado para o outro, que foram os ASICS NIMBOS 26. Super confortáveis. O ano passado, levei os 25 para os Estados Unidos e sem dúvida que utilizei este novo modelo nesta viagem. Depois, a tecnologia. Primeira coisa, levei o meu Google Pixel, com um cartão só para dados. Obviamente, estar sempre contactável é um ponto super relevante. Pela primeira vez, eu não levei um portátil. A minha seleção foi para o Huawei MatePad. E qual é que foi aqui o objetivo? Em primeiro lugar, algo super compacto. Neste caso, ele tem a possibilidade de utilizar um teclado. Tens ainda uma caneta. E o grande objetivo, não só para poder fazer alguma edição de algum vídeo, um dos motivos principais está relacionado com o facto de poder fazer qualquer tipo de reserva. E sabemos que ao utilizarmos um smartphone, nem sempre as coisas estão optimizadas. Aqui temos muito mais espaço. Se precisamos de descarregar algum fecheiro, ou fazer alguma edição, temos aqui uma outra flexibilidade. Pelo menos, eu gosto de ter também um display superior. E por falar no display, super prático, principalmente quando estás num avião, ou numa determinada zona, onde queres assistir um filme com uma melhor qualidade, esta foi aqui uma excelente opção que eu selecionei. Depois, os earbuds. Aqui novamente utilizo os da Huawei, não só porque são aqueles que regularmente utilizo para fazer exercício, mas o isolamento do ruído é muito bom. Principalmente quando estás num avião, e claro que existe sempre ruído ali à volta, e queres assistir um filme mais descansado, esta é uma excelente opção. Portanto, foi a minha escolha. E depois temos as câmaras. E acredita, eu aqui tive de pensar bastante naquilo que iria levar, ou que iria deixar, e posso dizer-te que vais ficar surpreendido. Deixei a minha câmera de ação em casa, deixei também a 360 e trouxe apenas duas. Em primeiro lugar, foi uma câmera, especificamente, com dois objetivos. O primeiro, tirar fotografias, armazenar, e ao mesmo tempo ter a possibilidade de imprimir na hora, o que é bastante interessante. E esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. E depois, era possível de usar por mim, mas também por a minha filha que tem 5 anos. Não só porque é simples de utilizar, mas também tem este módulo super interativo. Ainda podes adicionar uns efeitos, uns filtros, tudo diretamente da própria máquina. Esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi a LiPlay, da Instax, que permite, não só ter este componente mais digital, de retirar a fotografia, e com um detalhe muito interessante, que é gravar o som no momento em que estás a tirar a fotografia, e depois através de um QR Code podes ouvir, mas também com a possibilidade de imprimir. E por fim, para vídeos aqui para o canal, com a melhor qualidade possível, a minha câmera Sony, também com a lente mais compacta que tenho. E agora a minha parte preferida. O que é que eu levei para fazer exercício? Em primeiro lugar, para ténis, levei os Saucony Tempos. Primeira corrida em Tóquio, bem afetado com o jet lag. Nada a ver, comparativamente, com a Nova Iorque. Quando fiz lá, a minha primeira corrida, acho que geria as coisas de forma diferente. Obviamente o fuselar é outro. Aqui em Tóquio, com duas horas de diferença, tem sido duro. Mas pronto, o trem tende a acontecer. Qual é que foi aqui o meu objetivo em escolher este modelo em particular? Quando eu fui o ano passado para os Estados Unidos, mas tive aqui alguma dificuldade entre o momento em que saí do avião até começar a fazer exercício. Foi como se os pés estivessem a inchar um pouco. Então, este modelo, que é aquilo mais largo que eu tenho, teve um objetivo de me atribuir aqui algum conforto, mas também dar o espaço suficiente para começar a correr sem nenhum tipo de problema. Depois, o relógio e o GPS. Levei o Garmin 965, sem banda, não quis adicionar aqui outros acessórios. E depois, claro, o equipamento propriamente dito. Calções, levei 2, t-shirt, meias e também 2 bonés. Obviamente que fui sempre lavando quando utilizava. É importante dizer como nunca tive acesso a um ginásio, para reforço muscular, usei sempre a minha banda. Super prática, basta colocar na mala, não ocupa espaço nenhum e está sempre pronta para alguma atividade mais semelhante a ginásio. Em termos de acessórios extra, levei Power Bank, também um conversor para a tomada elétrica, neste caso, local, o carregador e um eSIM de dados para, neste caso, estar sempre contactável sem ter aqui surpresas na conta no momento em que faço uma chamada. Como é que eu fiz esta gestão de pouca roupa que levei? Bem, em primeiro lugar, todos os hotéis onde fiquei tinham sempre uma máquina de lavar, o que vai facilitar bastante. estás a utilizar uma, estás a lavar a do dia anterior e, portanto, vais fazendo essa gestão. Está sempre uma lógica de poder secar aquilo que já utilizaste e estar preparado para o dia seguinte e, neste caso, não só para a roupa do dia-a-dia, mas também para a roupa de fazer exercício. Neste caso, no Japão, o clima é bastante úmido e era mesmo necessário fazer aqui alguma troca recorrente de roupa e, sem dúvida, que facilitou bastante. Claro que ter também algo mais focado no exercício e também roupa do dia-a-dia permite fazer aqui uma combinação de outfits para nunca te faltar roupa. Ainda assim, se analisar tudo aquilo que eu levei, ainda houve duas peças de roupa que, provavelmente, se fosse hoje, teria deixado em casa. Que foram uns calções de dia-a-dia e também uma t-shirt extra. Ter a possibilidade de realmente lavar a roupa faz toda a diferença. Quero convidar-te agora a passar no meu Instagram, pois é lá onde eu partilho um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar e, já agora, se quiseres saber que tipo de treinos é que eu estou a fazer, passa no Strava, é lá onde eu partilho sempre essa informação. Esta foi a forma que eu encontrei para simplificar ao máximo, utilizar apenas uma mala para poder deslocar na cidade sem nenhum tipo de problema. Contudo, se quiseres verificar o que é que eu te levei para os Estados Unidos do ano passado, tens o vídeo aqui em cima, onde podes verificar ou então aqui na descrição. Espero te ter ajudado, gostava só que partilhasses comigo o que é que tu farias de diferente caso levasses apenas uma mala, como eu levei neste caso. Qual é que seria a tua sugestão ou o que é que irias alterar? Um grande abraço, encontro-vos por aí para o próximo vídeo.